Muita calma nessa hora Na vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei amor Perdoa Não sentir o teu calor Na boa Volta e vamos ficar Na boa Nunca mais vamos pegar Na boa Se te machuquei amor Perdoa Não sentir o teu calor Na boa Volta e vamos ficar Na boa Nunca mais vamos pegar Na boa Já tem medo de esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você Eu sou feliz Já tem medo de esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você Eu sou feliz Estou sofrendo te querendo Estou sofrendo te querendo Não dá mais pra controlar Essa mão que me invade Na vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei amor Perdoa 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 E vamos ficar Na boa Na boa Na boa Nunca mais vamos pegar Na boa Nunca mais vamos pegar Na boa Se te machuquei amor Perdoa Não senti do teu calor Na toa Volta aí, vamos ficar Na toa Nunca mais vamos brincar Na toa Se te machuquei amor Perdoa Não senti do teu calor Perdoa Se te machuquei amor Perdoa